Será que a mediunidade atrai os espíritos? Melhor dizendo, a prática da mediunidade pode se converter numa brecha para atrair os maus espíritos? Nesse artigo, Kardec lança exatamente essa pergunta O exercício da mediunidade pode provocar numa pessoa a invasão de maus espíritos e suas consequências? Essa pergunta que Kardec lança é uma dúvida que muitas pessoas têm E é que ele vai justamente demonstrar que a mediunidade em si não é causa de atração dos espíritos Muito menos causa de atração dos maus espíritos O número de obsejados e subjugados por parte de pessoas que jamais ouviram falar do espiritismo Provam a saciedade que o exercício da mediunidade não tem o privilégio de atrair os maus espíritos E ao longo desse texto, Kardec vai demonstrar exatamente que, como eu já comentei aqui em outros vídeos E eu vou colocar esse link na descrição para que vocês leiam todo o embasamento que Kardec faz Para aquilo que eu vivo dizendo aqui, que obviamente eu só digo porque é com base no estudo de Allan Kardec De que não é a mediunidade que atrai os maus espíritos Mais do que isto, prova a experiência que ela é um meio de afastá-los E aí ele diz por quê? Porque ela, a mediunidade, permite reconhecê-los Então isso é muito interessante da gente entender Porque pela sua prática, podemos reconhecê-los Reconhecê-los quem? Os maus espíritos E uma vez que nós os identificamos, nós temos tudo o que precisamos para tomar providências A fim de que eles não convivam mais conosco Ao longo do texto, Kardec fala sobre o que atrai os maus espíritos A predisposição moral do indivíduo, o que o indivíduo pensa, o que o indivíduo sente O jeito de ser da pessoa, é aí que reside a causa de atração dos maus espíritos E isso não tem nada a ver com a mediunidade A mediunidade é um meio de comunicação As companhias que o indivíduo garante ao redor de si Dependem exatamente da afinidade que ele mantém com os espíritos A partir de quem o indivíduo é Então o indivíduo pode conviver com maus espíritos Espíritos que estão lhe fazendo mal Lhe influenciando mal E essa influência se dá em vários níveis Produzindo efeito sobre as emoções Sobre o equilíbrio do indivíduo Inclusive interferindo até na saúde No texto, Kardec diz assim Tal predisposição está no indivíduo e em causas anteriores, pessoais E não surgiram em razão da mediunidade que o indivíduo talvez nem possua Suponhamos que o indivíduo se torne médium e passe a praticar essa faculdade E esses espíritos que já convivem com o indivíduo Poderão se comunicar Então o indivíduo vai aqui exercer a psicografia E aí ele quer receber a comunicação, sei lá, da sua mãe que já morreu Exemplo Eu sei que agora eu estudei o espiritismo Eu sei que é possível receber a comunicação dos espíritos Minha mãe morreu Vou estudar a mediunidade Quero pôr em prática Ele se coloca na condição de médium Faz todos os exercícios, etc E aí ele faz a evocação da sua mãe A partir do momento que ele se coloca na condição de médium E abre esse canal de comunicação Atenção, canal de comunicação As companhias que ele tinha e tem Elas se dão em razão de quem ele é Em razão de causas anteriores e pessoais Ou seja, tem a ver com a sua natureza Tem a ver com as suas relações Tem a ver com seus compromissos Tem a ver com causas que independem da mediunidade Essas companhias, elas estão aí O indivíduo convive com elas Elas já ocupam esse espaço Quando ele abre o canal de comunicação E espera a mensagem da sua mãe Aqui no quadro que eu estou pintando Quem é que se comunica? Os espíritos que convivem com ele Dentro desse quadro que eu estou pintando Seriam maus espíritos Esses maus espíritos se comunicam Então o indivíduo, ele chama a mãe E espera a comunicação da sua mãe Mas maus espíritos se comunicam E ameaçam, zombam, xingam Ou seja, a mediunidade, quando praticada Permite que o indivíduo identifique Quais são as companhias que majoritariamente Ele mantém perto de si Como é que pode eu abrir esse canal de comunicação Eu espero a comunicação da minha mãe Mas um mau espírito se comunica E eu recebo aqui um xingamento Uma ameaça Uma brincadeira Seja lá o que for Diferente daquilo que eu espero Isso demonstra que as companhias que eu tenho Não são lá das melhores Não foi a mediunidade praticada Que atraiu esses espíritos Esses espíritos já ocupavam um espaço Esses espíritos já tinham Um campo de ação determinado Quando ele abre esse canal de comunicação Esses espíritos que já convivem Eles têm a oportunidade de se comunicar A partir daí Como o Kardec fala no texto O indivíduo Ele passa a ter uma consciência mais clara Da qualidade dos espíritos com quem convive Poxa, são esses os espíritos que convivem comigo? A mediunidade está me mostrando isso Então vem o questionamento O que é que eu estou fazendo na minha vida? Quais são os pensamentos que eu estou nutrindo? Quais são as ideias que eu alimento? Que dão margem para que esses espíritos Tenham esse espaço ao meu redor? A mediunidade não os atraiu A mediunidade permitiu que eles se manifestassem Uma vez que eles se manifestam O indivíduo médio vai ter que fazer O seguinte questionamento O que é que eu tenho feito da minha vida? O que é que eu tenho feito de mim? Para que esses espíritos tenham tanta facilidade De se manifestar pela mediunidade que eu desenvolvi Porque a princípio eu esperava Uma outra comunicação Do meu anjo da guarda Ou da minha mãe Como eu coloquei aqui no cenário Mas pela prática da mediunidade Ficou claro que os espíritos Que predominam ao meu redor São espíritos que eventualmente são maus Para ilustrar isso que o Kardec disse De que a mediunidade não tem o privilégio De atrair os maus espíritos Mais do que isto Prova a experiência que ela é um meio de afastá-los Pois permite reconhecê-los O indivíduo reconhece Que tem uma convivência péssima com os espíritos Que os espíritos com quem convivem São espíritos péssimos Poxa, cabe a mim fazer o que está ao meu alcance Para mudar essas companhias E uma vez que eu me esforço Para me livrar dessas companhias A mediunidade se torna útil Justamente porque agora Eu vou fazer o que está ao meu alcance Para tirar esses espíritos da minha convivência Eu vou fazer o que é possível Do ponto de vista moral e espiritual Para me livrar deles Ou seja, me modificando Me melhorando Trabalhando a minha relação com os bons espíritos Trabalhando a minha relação com o anjo da guarda Cabe a mim fazer o que está ao meu alcance Para me libertar dessa má influência Buscando uma influência melhor Trabalhando as minhas virtudes Diminuindo os meus vícios Trabalhando, portanto, as minhas imperfeições Cumprindo o objetivo do espiritismo Que é o melhoramento do ser Do indivíduo No texto o Kardec fala assim Se tivéssemos bem compenetrados Do objetivo essencial e sério espiritismo Se nos preparássemos constantemente Para o exercício da mediunidade Por um fervoroso apelo Ao nosso anjo da guarda E aos nossos espíritos protetores Se nos estudássemos Esforçando-nos por nos purificarmos De nossas imperfeições Os casos de obsessão mediúnica Seriam ainda mais raros Uma analogia que ilustra muito bem isso É a da câmera de segurança Então vamos supor que você tenha lá A sua casa é morada Tem o terreno com o muro Parando farpado Tudo protegido Mas tem alguém invadindo E você não sabe por onde Há uma brecha nessa segurança Que você não sabe qual é E pela qual há essa invasão Que lhe prejudica Então nós temos aí o que? Analogia com a má influência Há uma má influência que se dá E você não se dá conta dela Mas ela ocorre E lhe causa prejuízo Lhe causa transtorno Pensando na analogia do muro E da segurança Você vai instalar uma câmera de segurança Essa câmera de segurança Seria então a mediunidade Que uma vez que é colocada em ação Permite identificar por onde A invasão está acontecendo E a partir dessa instalação Você percebe Ah, é por ali Há uma brecha na segurança Há um espaço no arão farpado O muro naquele lugar Que permite que o invasor entre Pois muito bem O exercício da mediunidade funciona Pegando aqui a analogia Em termos semelhantes Por essa prática Você terá a condição De identificar Por onde essa invasão Por onde essa influência se dá Qual é a causa dela A invasão acontecia A brecha na segurança Já existia Não foi a câmera Que fez com que o ladrão entrasse A câmera permitiu identificar Por onde o ladrão Estava entrando Então voltando aqui Para o cenário que eu pintava No início Do indivíduo que se tornou médium Que espera a comunicação Na sua mãe E só recebe ameaças Vamos supor que esses espíritos Digam Nós sabemos o que você faz Nós sabemos que você É cruel com seus empregados Você fica aí Pousando de bonzinho Mas nós sabemos que você Faz ruindades lá Com seus empregados E você não nos engana Você nos fez ruindades No passado também Então O indivíduo A partir dessa constatação Se tiver humildade Ele vai pensar Poxa Realmente Eu sou muito duro Com os meus empregados Eu humilho as pessoas No caso O indivíduo Se tiver humildade Se tiver interesse Em se melhorar Ele vai refletir Em torno daquela comunicação Que é uma comunicação De ameaça Que é uma comunicação Agressiva Mas ele vai pensar Poxa Realmente Eu sou muito duro Com as pessoas Ou eu sou muito ciumento Ou eu sou muito Invejoso Seja lá O que for possível Identificar A partir dessas ameaças Que os espíritos fazem O que importa aqui É que a câmera Foi colocada E a partir dessa instalação É possível identificar Qual é a causa Por isso que o Kardec fala Se nos estudássemos Se nos esforçássemos Por nos purificar De nossas imperfeições Então o indivíduo Ele está interessado Em se melhorar E ele se vale Dessa oportunidade Para refletir Em torno de si mesmo Para ser melhor Uma vez que existe Essa influência Cabe ao indivíduo Fazer por onde Como o Kardec Coloca aqui no texto Trabalhar a si mesmo Para que a causa Desapareça A média unidade Não tem nada a ver Se o indivíduo Não coloca a câmera De segurança Com muito mais dificuldade Ele saberia Por onde a invasão Estava acontecendo Se o indivíduo Não pratica a média unidade Naquela circunstância Essa ação Dos maus espíritos Talvez durasse Muito mais tempo Até que a causa A obsessão Deixasse de existir Uma vez a média unidade Praticada Nesse sentido Ela dá a oportunidade Para que o indivíduo Faça uma reflexão moral Muito mais eficaz Porque ele tem ali O reflexo imediato No campo espiritual Dos esforços que faz Tem algo em mim Que eu preciso mudar Então nesse sentido A mediunidade também É uma ferramenta Muito útil Muito proveitosa Para aqueles Que querem transformar-se Moralmente Nós encerramos por aqui As reflexões em torno Desse texto Que eu pretendo Em próximos vídeos Comentar outras partes Ainda dentro Dessa linha de raciocínio Então é isso Até o próximo vídeo Valeu Tchau